Tá rolando uma onda de ataques a banhistas na baía de Wakasa, no Japão. Alguns especialistas acreditam que o culpado seja um único golfinho que não tá conseguindo acasalar, se é que vocês me entendem. Vamos ouvir as informações com a Sofia Labanca aqui no plantão? Tá muito esquisito essa história. Eu tô com medo de perguntar, Sofia, o que tá acontecendo? Vamos lá, estão rolando ataques aí nas praias do Japão. São 47 ataques desde 2022. Começou lá em 2022 com 21 ataques em praias próximas à cidade de Etizen. Daí depois, em 2023, os ataques aconteceram aí mais próximos à cidade de Mihama. E esse caso aí teve uma pessoa ferida aí gravemente, né? Um homem que teve as costelas quebradas pelo golfinho. E daí agora começou lá o verão, né? No hemisfério norte. Que desde nos últimos dois meses já houve aí 16 ataques, sendo próximos à Mihama ou Suruga. Sendo aí duas pessoas gravemente feridas aí com cortes por causa dos dentes do golfinho. Diante de tudo isso, o governo japonês começou a colocar até cartazes nas praias. Então a gente tem aí, mostrar aí o cartaz que eles estão colocando. Não, peraí, deixa eu chegar mais perto desse cartaz aqui pra gente ver toda a sua gloriosa imagem. Exato. E daí, o que diabos está escrito nesse cartaz? A gente pode colocar aí outra imagem que daí é o cartaz aí já com a tradução. Cuidado com os golfinhos. Recentemente houve relatos de avistamento de golfinhos na praia. Também houve casos de mordidas e ferimentos. Os golfinhos confirmados são conhecidos por representarem uma ameaça para seres humanos. Por isso, saia do mar logo, fique longe e não alimente. Daí isso aí da guarda costeira de Suruga e daí o telefone ali pra levar, pra ligar caso avisse os golfinhos. Ok. Então a gente sabe aí, tá tendo ataque de golfinho. E eles estão machucando pra valer as pessoas. Daí começaram a ir atrás. Dos especialistas. No caso, o Hiyoti Matsubara, que é o diretor do aquário de Etizen Matsushima, que fica na cidade de Fukui. Ele teve acesso a fotos e vídeos, não de todos os ataques, porque não tem fotos e vídeos de todos os 47 ataques, né? Mas as fotos e vídeos que ele teve acesso, dos ataques que foram filmados, ele chegou à conclusão que era um único golfinho. Pelo menos nas que foram filmadas ou fotografadas, pelo formato das barbatanas, da cauda e tal. Ele chegou à conclusão que, olha, ao que parece é um único golfinho, não são vários. E seria aí um golfinho, nariz e garrafa, macho do Indo-Pacífico, né? Pensando aí na espécie. Aí que a história começa a ficar bem estranha, né? É aí que a história começa a ficar bem estranha. É aí que a história começa a ficar bem estranha. Não é o fato de que um único golfinho teria atacado 47 pessoas diferentes em dois anos. Qual a motivação do golfinho? E eles, tanto ele quanto uma outra especialista, que a gente vai ver ela aí na reportagem, chega à conclusão que, olha, talvez seja que ele não esteja conseguindo acasalar e esteja tentando acasalar com humanos. Vamos lá para a reportagem da Folha de São Paulo. O que que eu ouvi? Vamos lá para a reportagem da Folha de São Paulo. Eu tô com medo. Golfinho sexualmente frustrado pode estar por trás de ataques em praias do Japão. Segura, teve pessoa machucada séria, então vamos tentar segurar a risada, ok? A gente pode descer um pouquinho na reportagem e ver lá aspas do pesquisador. Os golfinhos, opa, ali, o golfinho pode estar agindo com comportamento de acasalamento, afirmou ele. E ele quem? O Matsubara lá, o cara do aquário. Afirmou ele, acrescentando que em 2022 e 2023, foi observado tentando pressionar seus órgãos genitais contra as pessoas. Mas, em muitos casos, os banhistas foram mordidos quando se aproximaram ou tentaram tocar no golfinho, disse Matsubara. Daí, outra especialista. Puto Mústica, professora e pesquisadora marinha da Universidade James Cook, na Austrália, disse que os golfinhos podem ferir humanos sem querer agirem com comportamentos de acasalamento devido à sua grande força. Os golfinhos, quando estão acasalando, podem ser muito selvagens, disse acrescentando que esse lançar sobre um humano poderia ser um ato sexual e um sinal de que esse era um golfinho excitado e solitário. É, então, aparentemente, uma das possibilidades é que o golfinho esteja tentando acasalar com as pessoas por estar excitado e solitário e machucando as pessoas nesse processo. Daí, eles levantam também uma segunda possibilidade. Esse golfinho também pode ser naturalmente agressivo e estar irritado com humanos que tentam tocá-lo. Então, aí, uma segunda possibilidade. É, Ana, realmente, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Enfim, diante de tudo isso, vale lembrar o que dizia ali o cartaz, né? Manter a distância. Inclusive, a gente pode ir lá para o finalzinho da reportagem, que daí o Matsubara vai dizer. As pessoas fugiriam se fosse um urso. Não há diferença entre golfinhos e ursos em termos de capacidade destrutiva. Nós, profissionais, temos medo deles, mas as pessoas que não sabem disso acham que eles são fofos. Então, é, golfinho pode ser um bicho perigoso. A gente tem que lembrar que golfinhos, eles são predadores, né? A gente esquece disso, porque eles comem peixe e, às vezes, as pessoas não pensam em peixes como animais e tal, mas golfinhos são predadores. E um golfinho no nariz de garrafa, gente, eu conferi essa informação antes de entrar aqui no plantão, ele pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 450 quilos. Imagina um bicho de 450 quilos jogando o corpo dele contra você dentro da água. Não é difícil imaginar a pessoa quebrando costelas, como aconteceu em um dos casos. Rapaz, é... Você veja, né? No imaginário popular, a gente está acostumado mesmo a pensar no golfinho como um bicho fofinho, né? Todas, né? Do flipper, né? Todos os golfinhos aí do imaginário popular. É... né? Um bicho fofo e tal. E é mesmo, a gente não consegue entender que, veja, é um animal de porte enorme, muita força, né? E você, basicamente, está nadando na casa dele, né? Então, assim, tem... Exato. É só deixar claro ali, eu estou vendo o pessoal no chat dizendo, golfinho não é peixe. Sim, gente, golfinho não é peixe, é mamífero. Eu estava falando dos peixes que são as presas do golfinho, tá? Deixar bem claro. E eu também concordo ali com a Clarice Shaw, né? Ursos também são fofos, exatamente. Mas o fato de ser fofo, golfinho é fofo, urso é fofo, não quer dizer que você possa se aproximar deles e sair vivo. É um deles, é. Tem que ter um certo medo respeitoso aí, né? Do bicho que está ali só fazendo o que o bicho faz, assim, né? Não é culpa dele, né? Ele está reagindo ali a... né? Uma coisa natural dele ali. Agora, o chat está cunhando aqui a expressão... Ai, o chat... Eu falei que o chat ia tornar difícil a minha vida nesse corte. Golfinho do Campari, né? Nariz de garrafa do Campari, né? Pois é, né? E como diz o Bruno Chimentes, o problema é que esse golfinho também acha as pessoas fofas. É. Falei, eu sabia que as piadas iam ser difíceis. Mas, assim, a gente costuma também pensar no golfinho como um bicho inteligente. Fala assim, não, ele é tão inteligente quanto humano. O que a gente não imaginava é que ele também poderia ser um incel, um redpill, né? E ter aí a sua frustração sexual projetada nos outros, causando um rastro de destruição e costelas quebradas. Assim como os humanos. É... Frustração sexual faz mal também para os humanos e para os golfinhos, tá? Terapia, hein? Será que tem terapia para golfinho? Boa pergunta. Ai, ficamos aqui senão... Ah, meu Deus, o chat acaba comigo. Podia ser pior, podia ser a orca. Orca, tecnicamente, é um golfinho. Rapaz. Sim, a gente chama de baleia assassina, mas a orca, na verdade, é um golfinho. É o maior golfinho, a maior espécie de golfinho. É, eu espero que isso nunca aconteça com uma orca, né? É... e desejo aí... Podemos conversar sobre como tem orcas afundando navios? Isso é sério, é sério. Eu não estou brincando. Tem orcas afundando barcos. Caraca. Já foram três barcos desde 2022 e mais de 50 barcos avariados. Eu vi uma reportagem sobre isso recentemente e estou com esses números na cabeça ainda. É... é uma... Também fala um pouco, né, da ocupação do mundo, né, pelos humanos, atravessando todo o território, né, dos bichos, passando por cima de tudo. E como... é isso, de novo. A gente é que tá errado, tá? A gente é que tá errado. Dito isso... E daí, pra encerrar, Ana... Diga. Quanto tempo até o Japão ter sua própria lenda do Boto Corde Rosa? Eu tava segurando as piadas do Boto. Falei, gente, a gente tem umas coisas pra falar com vocês sobre esses bichos aí, tá? Deixa eu só contar um negócio. Aqui no Brasil, ó, a gente já sabe disso faz tempo, faz tempo. Mas, eu ia dizer falando sério, mas obviamente não é falando sério. Eu desejo aí que este golfinho consiga resolver o seu problema de uma forma mais construtiva, tá? É... É... Né? Porque... Desculpa, eu tenho um chat ótimo aqui. Que eu achei que, primeiro, que era um comentário sobre as percepções de fofura da Sofia, né? A Clarice falou, ursos são fofos, golfinhos são fofos, ratos são fofos, morcegos são fofos. Mas ninguém gosta de ser bolido. Pô. Aí já é demais, né, galera? Pô, golfinho. Pô, golfinho. Né? Ah, vão se controlar aí. Ficamos por aqui, Sofia. Ficamos por aqui. Porque as piadas de golfinho não vão parar nesse chat, ainda bem que é o último corte. Recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo loucão até o final. E obrigada também por estar aqui no Meteoro. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite para você conhecer o nosso segundo projeto aqui no YouTube, que se chama TV Cringe Brasil. A gente está levando para lá os nossos vídeo-ensaios, vídeo-colagem, TV dos anos 90, todas essas referências juntas e misturadas para falar daquilo que nos empolga, aquilo que nos deixa curiosos, aquilo que dá vontade de saber mais. Hoje estreia um vídeo às 9 horas da noite, muito injustiçado aqui em votações e enquetes deste canal e da TV Cringe também, que se chama A Mulher que Inventou o Tarot como o Conhecemos. É um vídeo sobre a Pamela Coleman-Smith, que é a artista por trás da versão mais conhecida, mais usada do tarot hoje em dia. E durante muito tempo a gente sequer sabia, antes que falava do nome dela, a gente só falava do homem que encomendou as ilustrações. Vamos tentar reparar essa história e conhecer a história da Pamela Coleman-Smith, conhecer a história desse deck de tarot tão conhecido, mas que tem uma artista aí que merece mais reconhecimento. Então, para quem quiser saber mais sobre a história da arte, sobre a história da Pamela e sobre a história do tarot, hoje às 9 horas da noite lá na TV Cringe Brasil. Você pode assistir e pode acompanhar a gente por lá, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes. E se você tiver um golfinho, curra. Nath.